Eu estou aqui, foi Deus do céu quem me mandou Sou filho da Virgem Mãe lá no céu, Jesus Cristo salvador Eu estou aqui, foi Deus do céu quem me mandou Sou filho da Virgem Mãe lá no céu, Jesus Cristo salvador Sofreu na cruz, foi preso e foi amarrado E quem matou foi o judeu, na judeia foram todos perdoados Sofreu na cruz, foi preso e foi amarrado E quem matou foi o judeu, na judeia foram todos perdoados Eu estou aqui, neste mundo de ilusão Eu passo por agradar todos neste mundo, solidão e gratidão Eu estou aqui, neste mundo de ilusão Eu passo por agradar todos neste mundo, solidão e gratidão Eu passo por agradar todos neste mundo Eu passo por agradar todos neste mundo Amém.